Bom, estamos vivendo um período que requer um pouco mais da nossa atenção em relação à nossa saúde, por conta do coronavírus. Mas, afinal, os animais podem ou não contrair e transmitir o vírus? O repórter Renato Oliveira conversou com uma médica veterinária que vai explicar até que ponto os bichos de estimação correm o risco e o que fazer caso a doença seja confirmada nesse ambiente familiar. Cães e gatos já fazem parte da vida de muitos brasileiros. Dóceis são ótimos companheiros, mas a chegada da pandemia do coronavírus acendeu um alerta, o da transmissão. O coronavírus não é uma zoonose. O que quer dizer? Zoonoses são doenças que transmitem dos animais aos seres humanos. O coronavírus, na verdade, eles são uma família de vírus em que cada espécie tem o seu coronavírus. Então existe um coronavírus específico do cavalo, específico do cão, específico do gado, específico do gato. E o humano tem o seu coronavírus. Então esse Covid-19 que a gente tem ouvido falar, que é grande preocupação, ele é exclusivo do humano. O contágio até pode acontecer, mas de outra forma. É o hábito que as pessoas têm de manter o pet em cima da cama, de abraçar, de beijar, de estar junto. Então ele pode ser um veículo de propagação do vírus. Um exemplo, ele entra no quarto, que tem uma pessoa em isolamento, que está doente, está com sintomas. A pessoa espirra, abraça ele, beija. E o cachorrinho sair do quarto e ter contato com outros familiares. Aí é o risco. O que muita gente tem feito em outros países é abandonar os animais nas ruas, pensando que está se livrando de um problema, mas na verdade está criando outro. Lá fora eles vão ter contato com outros animais que podem ter zoonoses. E essas sim, são um problema para a nossa saúde. Por isso, os cuidados com o bichinho de estimação devem continuar. A vacinação sempre em dia. E claro, um bom banho. Tomar banho, teve contato, brincou com o cachorrinho, higienizar as mãos, evitar deixar o animal se aproximar do seu rosto, lamber a boca, lamber o rosto e tudo mais. Música Vamos lá.